Olá, seja muito bem-vindo ao nosso quadro Momento da Arquitetura. Hoje estamos em São Pedro, mostrando fisicamente a casa que nós vimos na semana passada e como ela se configurou como estrutura. O terreno é um terreno muito grande, lembrando disso, um aclive muito forte em que nós, para resolvermos o projeto, como o cliente pediu que a casa ficasse no alto, para aproveitar essa vista maravilhosa que tem desse parque em frente à casa, nós trabalhamos com a casa no alto e criamos essa rua, que é uma rua sinuosa para ganhar um percentual na rampa, para não ficar tão íngreme, com acesso direto para a garagem. E aí a casa está distribuída em três níveis, só que são três níveis abertos, envidraçados, voltados todos eles para a paisagem. Então nós temos a garagem e logo acima acontece todo o térreo. O que é importante a gente observar nisso aí? Que todas as atividades do térreo estão num plano só. Living, escritório, home theater, gourmet, cozinha, fitness, piscina, gazebo, está tudo num nível só para que as pessoas possam usufruir sem subir e descer escada. Isso é importantíssimo. E a pessoa só vai subir escada, no caso, para o piso superior ou quando chega da garagem para dentro de casa. Mas nós resolvemos isso também com um elevador central, que vocês vão poder ver no projeto, que ficou bem bacana. E a estrutura da casa é uma estrutura plana, mas que não é uma caixa. Ela tem reentrâncias, volumes, diferenças de altura de laje e pequena sinuosidade, que é um trecho que cobre o terraço da suíte master, com uma laje ondulada, sinuosa e tal, que compõe com os outros planos mais agressivos. E uma coisa que a gente quer mostrar para vocês, esse grande pé direito da entrada, que deixa aberto todos os ambientes, mas que também protege a chegada da casa, o hall de entrada, que tem uma porta maravilhosa, que compõe com o desenho do pilar, que na verdade ele é uma linha só, mas que tem um rebaixo, onde a gente assentou pastilhas em duas tonalidades, branco e prata, para dar um efeito no próprio desenho e que ficou bem interessante. Então agora nós vamos ver em seguida nessa casa, nós vamos entrar na área do térreo e garagem para vocês verem ela por dentro. Não perca no próximo episódio.